Eu sempre fui uma pessoa empreendedora, nata. Minha mãe pedia pra arrumar o quarto, daí eu falava Tamires, arruma pra mim, que eu faço isso pra você, sei lá. Sempre. Eu sempre terceirizei, eu amo terceirizar. E eu acho que é importante falar, tá. Porque as pessoas têm uma imagem da gente que a gente é um polvo, assim, com várias mãos e que a gente dá conta de tudo. E eu não quero nunca que esse ao vivo aqui desmotive mulheres. Eu quero que, poxa, olha, ela deu conta, mas porque ela fez aquilo ou outro. Então é realmente pra contar a verdade, sabe? Porque a gente fica nessa coisa, nossa, aquela pessoa viajou, voltou, tava com o filho, fez uma história, não, não, não. Eu consigo dar conta das coisas, eu tenho muitos compromissos. Eu falo que eu sou o peão, né, gente? É chique ter agenda, mas é um peão que você respeita. Porque eu tenho pessoas, porque eu acredito em pessoas e porque, principalmente, eu quero colocar a minha ideia, que ela vire realidade, que ela mude também a vida das pessoas. Então, pra eu dar conta do meu casamento, dos meus filhos, respondendo a sua pergunta, da minha vida cristã, dos meus negócios, eu trago pessoas. Então, hoje, tem uma equipe na minha casa, tem equipe na empresa, equipe nas lojas. E eu tento, e sim, mesmo assim, é muito corrido. Mas eu adoro, sabe? Eu adoro ter que delegar. Eu sou, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu sou um pouco centralizadora, a gente acha que vai chegar, assim, quando a gente falar de coleção e tudo mais. Mas, na vida pessoal, eu gosto muito de trazer ajudantes ali. Ai, você fica com ele um pouquinho, que eu vou levar isso na escola, daí eu volto do mamá, mas daí ele põe a mamadeira. Porque no meio de tudo isso, a gente ainda quer ser mãe. Sim. E quer se divertir. Quer passear. E quer se divertir.